Fala rapaziada, Edu aqui falando. Este é o canal Edu Divulgações, sejam muito bem-vindos. Estou aqui, ó, filmando pra vocês como é que é o ambiente no parque de vaquejada. Estou aqui no parque de vaquejada Maria Madalena. Mostrar pra vocês agora os bastidores. Hoje é o primeiro dia de disputa. Amador e aspirante. Aqui, ó. Aqui é o bar. Este é bairro e restaurante. Aqui, ó. As barracas. Toda a estrutura montada aqui ao redor do parque. Para receber os participantes e convidados e os amantes de vaquejada, de festa de vaquejada do nosso Nordeste. Estou aqui em Rafael Jambeiro, Bahia, no parque Maria Madalena. Olha aí, ó. Não pode faltar as carretas, né, pessoal? Olha aí. Olha aí, que legal. Hoje é o primeiro dia. Ainda tem muita coisa bacana. Muita cena bacana pra mostrar pra vocês. Beleza? Aqui fica o Carlos Repórter. Pessoal que tá transmitindo a vaquejada. Pera aí, ó. Vocês podem navegar aí no meu canal que vocês vão ver as lives feitas aqui durante a vaquejada. E os vídeos também postados, beleza? O Júlio Guimarães é a presença do Natalão Júlio, fecha a liberada. Banda boa, Júlio. Só que eu tô narrando. Show de bola, galera. Esses são os bastidores de mais uma vaquejada aqui em 2022. Hoje é dia 6 de julho de 2022. Aqui no Parque de Vaquejada, Maria Madalena. Em Rafael Jambeiro, Bahia. Olha só como é legal aqui. Olha os arredores do circuito do Parque de Vaquejada, beleza? Ainda falta muita coisa a acontecer. Hoje é o primeiro dia de disputa. Falta muita coisa, galera. A ser aproveitada aqui ainda. Olha aí, ó. Olha que top. É show ou não é, galera? Olha isso. Olha, ó. São muito, muitos caminhões. Muitas carretas. É um cenário muito bacana, um cenário muito bonito, galera. Olha aí, ó. É que eu tava fazendo a live, infelizmente ficou tarde. Aqui pra tá filmando os bastidores pra vocês. Mas ainda dá pra aproveitar bastante coisa aqui. Beleza, galera? E olha aqui o tocar no fundão do parque. E mesmo assim tem muita, mas muitos caminhões. Muitas carretas. Show, né? Olha isso. Hoje é o primeiro dia e ainda terei muitas coisas bacanas pra estar mostrando pra vocês. Olha isso aí. Olha que imagem resplandecedora, galera. Olha que cenário muito lindo, muito bacana mesmo. Quem tá gostando desse vídeo, deixa o like, compartilha aí. Ajuda o canal, é do Divulgações. Beleza? Cenário muito lindo, muito bacana. E aí, chefe, beleza? Ó, filmando aqui os bastidores da vaquejada. Nóis. Coisa linda, bonito demais. Olha aí, pessoal. Olha isso. Show de bola, muito bacana. Olha aí, ó. Aqui tá lindo demais, hein? Show de bola, muito lindo. Top demais. A viatura chegando pra fazer segurança da galera. Olha aí, ó. Show de bola. Ambiente muito lindo, galera. Top demais. Olha só essa imagem. Olha só essa imagem, galera. Lindo demais. Top, top, top. Aqui vocês já percebem. A galera aí batendo papo. Os bastidores. E aí, galera? Show. Aí, ó. Top demais. Essa é a primeira vaquejada 2022 oficial aqui no Parque Maria Madalena depois aí dessa pandemia, beleza, gente? Olha aí, ó. Top demais. Que visão linda. Perfeita, galera. Esses são os bastidores aqui do primeiro dia de vaquejada do Parque Maria Madalena. Amanhã trarei muito mais pra vocês, beleza? Prometo que virei mais cedo. E aí, vou mostrar pra vocês como vai estar totalmente diferente, mais movimentado. Caminhões em dobro, eu acredito. Olha isso, show de bola. Boa tarde, galera. É show, galera. É testado e aprovado. Aí, ó. Se a tardezinha tá indo, bora. Esse é o primeiro bastidor aqui do canal Edu Divulgações, da primeira vaquejada de 2022, do Parque Maria Madalena Rafael Jambiro Bahia. Top, hein, galera? Olha que visão perfeita. Olha que visão top. Olha que visão top. Olha aí, ó. Show demais. Show de bola. E aí, ó. Aí sim, hein Aí é pro canal do Divulgações O maior canal de vaquejada do Brasil, viu pai Daquele velho like, hein Olha aí, ó Olha que cena topada, galera Olha que cenário top Aqui aos arredores do parque Maria Madalena Olha aí, ó Os cavalos estão bem mais arranjados Que eu, viu galera É show, é show Top demais Olha isso É show, rapaziada Finalizo aqui O vídeo do bastidor Dos bastidores Primeiro dia de disputa De vaquejada Aí do Parque Maria Madalena Em Rafael Jambeiro Bahia 6 de julho de 2022 Até amanhã, dia 7 Se Deus quiser Estarei fazendo Outro bastidor aqui Pra vocês, beleza? É show Compartilha aí Se vocês gostaram Dá aquele vídeo like Tchau, tchau Fiquem com Deus